Quem é da vila, não faz da galha, cai na gandaia, samba pra valer. Entra na dança, nesse carnaval, com a rainha do teatro musical. Quem é da vila, não faz da galha, cai na gandaia, samba pra valer. Entra na dança, nesse carnaval, com a rainha do teatro musical. E Maria, quanta alegria vem nas asas da neve. Atenção, oh mãe querida, não deixe nada, desde o sonho acontecer. Surgiu a cine da Julieta, a dança revelava seu amor, uma bailarina. Uma bailarina a deslumbrar, um show tão lindo está no ar. Lá vem o grande donador, é fantasia, que nem passa. A janta louca, que arrebata, e a menina se troca. O mestre mandou dançar, a moça botou a saia. Dançou de musicais, é musicais, pelo mundo despontou. O mestre mandou dançar, a moça botou a saia. Dançou de musicais, é musicais, pelo mundo despontou. E bailando, bailando, se reinventa, artista em toda forma de expressão. Engraçadinha, engraçadinha na TV e no cinema. A favorita dentro do meu coração. Sassaricando, vem mostrar o seu valor. Divina dama, que o teatro apresentou. Hoje, no palco iluminado, o povo te aplaude. E viva com você, porque são trinta anos de dedicação. Nas tralhas da vida, a consagração. Cláudia Guerreira, a luz emociona. E a zona leste, canta, forte, bate, exaltar. Quem é da vila, não forte da gaia. Cai na gandaia, samba pra valer. Entra na dança, nesse carnaval. Com a rainha do teatro musical. Quem é da vila, não forte da gaia. Cai na gandaia, samba pra valer. A veria de bomba. Entra na dança, nesse carnaval. Com a rainha do teatro musical. Ei, Maria! Ei, Maria! Quanta alegria vem nas asas da bebê. Abenção, amor, querida. Não tem estrada, nem que o sonho acontecer. Surgiu o quê? Surgiu a sininha da Julieta. A dança revelava seu amor. Uma bailarina descobrir. Uma bailarina descobrir. Um show tão lindo está no ar. Lá vem o grande do rato. É fantasia. É fantasia. É fantasia que vem passar. Uma bailarina. E aí? É fantasia. 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 São trinta anos de dedicação. Com a rainha do teatro musical. Quem é da vila? Não pode dar raia. Cai na verdade. São quatro a valer. Entra na dança. Não é de carnaval.